Bom, é uma nota até respeitosa em relação ao Fernando Diniz, reconhecendo esses dois anos que foram, na maior parte do tempo, produtivos. Mas o que me chamou a atenção foi, de fato, esse último parágrafo que, à primeira vista, pode parecer inocente, o clube convocando a torcida. Mas, de qualquer maneira, esse tipo de coisa é algo que, por mais que eu entenda, não é algo que eu sou muito favorável. Eu sempre acho que a ação tem que partir de dentro. Mas é exatamente por isso que eu achei interessante esse final. Para mim está muito claro que o que foi feito aí, todos esses parágrafos lindos, esse reconhecimento ao Diniz, aí já teve notícia que teve choro, muita emoção e tal. E aí, no último parágrafo, o Fluminense precisa do apoio de todo o torcedor. O que o Mário quis dizer? Eu estou falando do Mário mesmo, porque isso aí é gestão Mário Bittencourt. O que ele quis dizer para mim é muito claro, meus amigos. Ó, eu fiz o que vocês queriam, agora saiam da porra do sofá e vão apoiar o time, cacete. Porque eu não quis mandar o Diniz embora, mas vocês encheram a porra do saco, então apoiem o time agora. Precisamos de vocês. Mais uma vez, terceirizando a responsabilidade. Isso é muito gestão Mário Bittencourt, mas muito. Não conseguir enxergar as entrelinhas desse último parágrafo me parece até uma ingenuidade das pessoas. O recado é muito claro. O Mário virou amigo pessoal do Fernando Diniz. E essa gestão é pautada por amizade. Amizade que toma conta do Fluminense. Ela que escala, ela que determina as coisas. Foi ela que levou o Diniz a um fracasso. Então, para mim, esse último parágrafo, ele traduz muito bem o que é essa comunicação da gestão com a torcida, sempre de uma maneira bélica e positiva, sempre fazendo pouco caso do torcedor e terceirizando a culpa. Se tem uma coisa que essa gestão faz muito bem é terceirizar a responsabilidade. E esse último parágrafo é a primeira vista inocente, ingênuo, bonito. Precisamos de vocês. É o momento que pede união de todos. Vamos todos fazer uma corrente pelo bem. Vamos orar, vamos para o centro espírita, vamos fazer macumba para o Fluminense não cair. Vai para o inferno, pô. O Fluminense está nessa circunstância não é por causa da torcida. É por causa do senhor Fernando Diniz, do senhor Fred, do senhor Paulo Angiônido e do presidente Mário Bittencourt. Então, esse papo de que agora a torcida tem que apoiar porque foi feito o que ela quis, é muito covarde. É, mais uma vez, jogando a responsabilidade no colo da torcida. Aí, se tiver 15 mil lá, 10 mil pessoas quinta-feira, aí a própria torcida vai criticar a torcida. Como se o que acontecesse dentro do Fluminense tivesse que partir de fora para dentro. Torcedor é massa, torcedor reage. Futebol é entretenimento, as pessoas querem ser felizes e não querem ficar putas, não. Então, são jogadores, o Marcão, o outro treinador, o Diniz, que agora já saiu. O Marcão, o Mário, quem quer que seja. Eles que precisam dar resposta para o torcedor e para a arquibancada. Não precisa o Fluminense, em nota oficial, pedir apoio, não. O torcedor, ele vai para a arquibancada sem ele perceber que os jogadores estão correndo, que o futebol do Fluminense está melhorando, que a diretoria está se esforçando para reforçar esse elenco, se está vindo o treinador ou se está deixando o capacho lá para poder fazer o que os jogadores querem. Então, esse final aí, para mim, é muito sintomático. E retrata como que a gestão trabalha nessa comunicação com o torcedor. E aí